Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com a disciplina português, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje é gênero textual, conto de fada, gramática, substantivo, ortografia, xá, xé, xí, xó, xú, lhá, lhé, gui, lho, lho. Então aqui tem alguns modelos que possivelmente você já tenha escutado esses contos de fadas. A exemplo, chapéu vermelho, pinóquio, os três porquinhos e entre outros que talvez você já conheça. Como são os contos de fada? Será que é como, hein gente? Normalmente os contos de fadas começam e terminam com palavras ou frases bem típicas. Era uma vez. E viveram felizes para sempre no final da história. Com frequência a história tem personagens da realeza ou então palácios e castelos que fazem parte desse cenário. Geralmente durante a história acontece algum tipo de magia, algo inusitado, onde alguém, algum dos personagens tem que ser surpreendido e tem alguma magia, algum mistério no ar a ser resolvido. Acontecimentos, personagens ou coisas que aparecem em grupo de três ou sete. Os contos de fadas são histórias com personagens boas e más. Normalmente personagens boas sempre saem vitoriosos. Vamos conhecer aqui o conto de fada, João e o pé de feijão. João morava com sua mãe e eles eram muito pobres. Como precisavam de dinheiro, decidiram vender a vaca no mercado. No caminho para o mercado, João conheceu um homem que lhe ofereceu três feijões, mágicos, em troca da sua vaca. Ao chegar em casa, sua mãe ficou furiosa com a troca e jogou os feijões pela janela. No outro dia de manhã, havia um enorme pé de feijão, onde sua mãe jogara os feijões. João subiu o pé de feijão e viu um grande castelo. No castelo, morava um gigante mal-humorado. O gigante sentia o cheiro de João e dizia Fé, fi, fó, fum! Enquanto o gigante dormia, João levou um saco de moedas de ouro do castelo para sua mãe. No segundo dia, João voltou a subir o pé de feijão e dessa vez ele pegou a galinha dos ovos de ouro. No terceiro dia, João subiu no pé de feijão mais uma vez e tomou a harpa dourada do gigante. A harpa cantou, o gigante acordou e correu atrás do João. João desceu o pé de feijão, pediu uma achada à sua mãe e cortou o pé de feijão. Assim, o gigante não poderia pegá-lo. Com as moedas de ouro, a galinha e a harpa, João e sua mãe foram felizes para sempre. Gênero do substantivo. Se refere ao masculino e o feminino das palavras que dão nome às pessoas, animais, objetos, entre outros. Então, o substantivo é justamente isso aí. E eles podem ser biformes, ou seja, duas formas. No masculino ou no feminino. Exemplo, o menino, a menina. Ou comum, de dois gêneros, por meio de artigos ou pronomes. Por exemplo, o artista, a artista. Então, você pode estar observando que o substantivo, ele não muda. Apenas o que? Os artigos, que é O e A. O se refere ao masculino e A feminino. Ortografia. Chá, xé, xi, xó, xô. Então, essas sílabas, elas pertencem à família do CH. Sendo esse considerado um dígrafo. Ou seja, cada consoante perde a sua unidade sonora. Uma vez que a sequência das duas consoantes forma um único som. Sendo representado por um fonema. Existem palavras com CH no início e também no meio. Há exemplos das palavras chalé, chamego, chocolate, machucado. Entre outras palavras. Ortografia. Lha, ye, li, lló, llú. Dificilmente se começa palavras com as sílabas da família do LH. Existem muitas palavras com LH no meio. Há exemplos, alho, coalho, cedilha e outras. É comum devido à proximidade da pronúncia do dígrafo LH e da sílaba li. Às vezes a pronúncia é uma, mas a escrita é uma outra. Portanto, muita atenção nas regras gramaticais, tá? Atividade. Primeira questão. Enumere a sequência da história de João e o pé de feijão em ordem cronológica. Sequência. A primeira questão foi o quê? O que foi que aconteceu a início? Vocês podem observar que teve aquele... Tem os personagens, tem a magia e tem o final da história. Início, desenvolvimento e o fim. Enumere aí pra mim, pra gente poder estar fazendo a correção certinha, tá? Vamos corrigir? Isso aqui, ó. A primeira é aonde a mãe pede pra poder estar vendendo a vaca. A segunda, alguém compra a vaca. Próxima, a mãe fica chateada e aí pega aqueles... Aquelas sementes e joga... Pra fora de casa. E o que que acontece em seguida? Ó, no outro dia amanhece aquele pé de feijão. Isso, aí então João sobe e avista um castelo. Em seguida, ele vai e rouba algumas coisas do gigante. Aqui é exemplo, pegou a galinha dos ovos de ouro. A próxima, o gigante lá, ó, ficou bem furioso. E aí, ao inverno, na hora que ele desceu, cortou-se então o pé de feijão. E por fim, eles ficaram bem, né? E viveram felizes para sempre com as coisas que eles já tinham pego lá durante o período da história. Segunda questão. Risque os nomes de palavras que podem aparecer no conto de fadas. Conto com você. Isso, castelo, rei, bruxa, princesa, fada, anão, magia, rainha, príncipe. Muito bem. Os demais, geralmente, não aparecem. E não são símbolos de conto de fadas. Terceira questão. Então, enumere os personagens de acordo com os contos de fadas que certamente você conhece. Então, número 1. Quem foi que perdeu o sapatinho no baile? Hum, muito bem, Cinderela. Quem foi que foi morar com os anões? Certamente, Branca de Neve. Quem foi que teve que morar com uma fera? Ela mesma, a Bela. E quem foi que foram enganados por uma casa cheia de doces? Hum, essa história é maravilhosa. Isso mesmo, João e Maria. E quem foi roubada pela bruxa quando era bebê? Rapunzel. Reescreva as frases abaixo, trocando as destacadas para o masculino. Minha madrinha comprou uma pata. Como é que essa frase vai ficar? Isso mesmo. Meu padrinho comprou um pato. Você pode observar que o verbo comprar permanece sem mudança e alteração nenhuma. O que mudou foi os pronomes e os substantivos além do artigo. Tá? A leoa fugiu da jaula. Como é que ficou? O leão fugiu da jaula. Paula está no cinema. Paula, o substantivo próprio, né? Feminino. E vai ficar como? Muito bem. Paulo está no cinema. Quinta questão. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Chave, chinelo, chá, chaveiro, chapéu. Vou conferir com você, hein? O chapéu é de papai. Vovó tomou chá e comeu torradas. Felipe viu a chave do carro no chaveiro, lógico, né? E o chinelo é de vovô. Sexta questão. Ordenhe as palavras e forme as frases corretamente. É do chupeta a bebê. Não existe isso, né? Conserta aí pra mim. Isso mesmo. A chupeta é do bebê. Letra B. O chaveiro caiu na lama. E a letra C? Isso mesmo. O chefe saiu cedo. Ordenhe agora as sílabas e forme palavras. A primeira palavra, coelho. A segunda, abelha. A letra C, agulha. Muito bem. Conclusão. Normalmente, os contos de fada têm três a sete personagens. Começam e terminam como as frases típicas. Eram uma vez e viveram felizes para sempre. Você pode estar observando que essa história, esse conto de fada de Branca de Neve, excede os sete personagens como a gente está descrevendo aqui na conclusão. E como vimos também nas demais histórias, né? A história de João e o Pé de Feijão são quantos personagens? É João, a mãe e o gigante. Apenas três personagens. Com frequência, a história acontece em palácios e florestas, onde sempre acontece uma magia. Geralmente, os personagens bons saem vitoriosos. O gênero do substantivo se refere ao masculino e feminino. Das palavras que dão nomes às pessoas, animais, objetos, entre outros. Podem ser biformes, por quê? Porque tem duas formas, masculino ou feminino, ou comum de dois gêneros por meio dos artigos e pronomes, que são o quê? Podem ser modificados de acordo com o substantivo, tá ok? CH e LH, eles são dígrafos. Cada consoante perde a sua unidade sonora, representado por um fonema. Existem palavras com CH no início e também no meio. Há exemplos, chalé, machucado e outras. Existem muitas palavras com LH também no meio. Exemplo, alho, cedilha e demais. Referência bibliográfica. É a coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibeb. Por hoje é só e até mais!